Fala moçada, mais uma noite sensacional aí no ano de hoje, o show do Oficina G3. E a moçada não para de chegar aí, velho, beleza? É nóis, é nóis. É, velho, tranquilo. Que beleza. O Oficina G3 arrastando a multidões aí. Vamos lá, gente, tudo. O que é isso aí? Beleza? Com certeza, show mais esperado da galera aí. Tá falando com quem aí, Bruno? Com meu amigo. Tá atrasado, sua amiga? Ah, tô atrasado. É um animal mesmo, bicho. Que que é isso, velho? Oficina na área. O homem entra pra cá, a mulher entra pra cá? É. Separado. E as vibas entram por onde, velho? Não entra. Vai nessa. Vai curtir o rock and roll? Isso aí, é oficina. Não tem cara que gosta de rock and roll, não, velho? Não, gosto. Você gosta, né? É. Tem cara no meu coração, né, velho? E aí, velho, beleza? Bom demais, ó. Oficina G3, na veia. Ó o juninho aqui, velho. Tem aparelho pro cara lá que canta, velho? Sou, com certeza. Tu viesse de Portugal pra ver Oficina G3? Tu és brasileiro ou é português? Português. E já conhece o som... Tu já conhece o som do Oficina G3? Não. Vai conhecer hoje? Tu vai ver que porcaria. Deixe pra lá. Oficina G3? Abra os meus olhos, já é de manhã A noite é menor cada dia Os dias às vezes parecem iguais A guerra é minha rotina Peço força Bom, então tá assinado, acabou de rolar o show do Oficial G3 aqui Os caras mandaram muito Bom, eu prometo não fazer as minhas perguntas idiotas dessa vez Não, sério Peraí, antes de qualquer coisa, vê se isso aqui é coisa de um cara sério Não, vou explicar o que é isso, velho Não, 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 não Peraí, velho Não, vou explicar Como hoje eu não quero as minhas perguntas idiotas Eu pedi um fã de vocês pra bolar as perguntas, entendeu? Então escolhemos cinco fãs lá embaixo E eles fizeram a seguinte pergunta Eu vou deixar vocês fazerem a pergunta Qual a pergunta que você queria fazer pro Oficial G3? O que que eles acham mais difícil em conciliar, assim, Deus e banda, assim? O que que é o mais difícil e mais interessante na trajetória deles aí? A vida com Deus é o que rege todo o resto Se não tiver vida com Deus, não tem como viver o resto A Bíblia diz assim Buscar o primeiro reino de Deus e as demais coisas não serão acrescentadas Como é que administra tudo isso? Buscando o primeiro reino de Deus Esse é o segredo do sucesso Segunda pergunta é o seguinte, é pra você, velho Eu pedi fazer uma exigência Pro Juninho lançar uma videoaula Pelo amor de Deus, tá na hora Porque eles não lançam uma videoaula A gente não tem tempo Parece bobeira, cara Mas é, parece loucura A gente, é o tempo todo, assim, essa correria Quando a gente tá em casa Tem família, tem um monte de coisa E pra fazer uma videoaula tem que fazer bem feito, não é verdade? Senão vai ficar mais uma videoaula No meio desse monte de videoaula que tem aí no mercado E eu queria fazer alguma coisa com carinho Então, sei lá Isso está nos projetos do Oficial G3 Não só a videoaula do Juninho Mas, de repente, do Duca, do Jean A pergunta é a seguinte dos fãs lá Onde é que eles acharam que é baterista violentado, velho? Na rua Pagode Pagode Onde vocês acharam? Pergunta Ele tocava num grupo chamado Os Morenos Os Morenos? Você é louco? Fala pro telespectador sério lá, cara O seu fã Ele quer saber como vocês acharam esse cara, velho O produtor que fez o Além Fez os trabalhos passados da oficina Ele conhecia o Aposan Porque o Aposan tinha gravado pra ele um lance Aí, naquela época, eu falei Já era sempre conhece um batera legal aí Falei, cara, batera eu conheço Legal, mais ou menos Beleza, outra pra você aqui, Juninho Perguntar pra ele Se realmente ele toca com o coração pra Deus Ou pra se vai descer Eu tenho certeza que é pra Deus Você quer perguntar, então, como ele administra a vaidade? Mas a palavra de falar que é bom andar em dois Porque quando um cai, o outro ajuda E é bem isso, cara É muito bom estar em grupo Porque você sempre tem pessoas ali, ó Te ajudando, te fazendo estar sempre no eixo Então é muito bom Porque quando alguém tá dando, vamos supor, algum desnível Algum vacino Seja ele qual for É muito bom estar com uma pessoa que vai falar Ô, mano, você tá viajando, cara Você tá louco, tá se achando alguma coisa E isso a gente procura sempre ter essa consciência De que nós não somos nada E que, cara, tudo que acontece na vida da oficina de três Sempre, até hoje Pode nunca achar que a gente é alguma coisa Muito bom Eu já vi agora o último fã aqui O que eles mais vêem através das suas músicas? O que eles passam pras pessoas através das suas músicas? Enfim, todo mundo sabe que a oficina de três é uma banda gospel Uma banda focada no evangelismo Então, todas as letras é voltada realmente a essa questão Relacionada a Deus e tal É apresentar com o som de vocês um Deus mais próximo? Seria isso? Eu acho que é desafiar a pessoa Como dizem em Apocalipse 320 Não é esse que estou à porta e bato Deus, ele bate na porta, ele é educado Então é isso que a gente quer fazer A gente quer fazer com que o jovem Realmente abra o seu coração Porque, cara, no momento que ele abriu o coração Deus faz a obra Não sou eu, não é a música da oficina de três Não é você, você, então, muito se fala Mas é Deus que faz a obra Então o objetivo da oficina de três realmente é É apresentar algo que acrescente na vida das pessoas É a palavra de Deus Que, como diz a palavra, não volta vazia, meu amigo Beleza, tá certo, então Partindo do papo aqui com a oficina de três Mais uma vez Fazendo a maior festa aqui em BH As perguntas dessa vez não foram minhas Foram de vocês Espero que tenham gostado Valeu, até a próxima Valeu, moçada É isso aí Eu acredito em você Ouça minha voz Te estendo minhas mãos Meu amor Dobre um peça A essas perguntas também não foram minhas Pois não é oante Hoje é sério É ointo É o receivers De피 É o tempo